Bem-vindos ao Barbecue em Casa, mais um vídeo da Semana dos Acompanhamentos. Hoje eu vou mostrar pra você aqui um vídeo super rápido, mas muito gostoso, que é o molho à campanha. Você sabia qual é a diferença do molho à campanha pro molho vinagrete? Não sabe? Assista agora! Então, primeira coisa, a gente vai cortar cebola. Vamos pegar a cebola e vamos picar ela bem pequenininha. Eu tô usando um mixer, mas você pode fazer na faca, funciona do mesmo jeito. Picou a cebola, pica a salsinha junto também, tem que ter salsinha, bastante salsinha. Pica agora tomate, dois tomates pra uma cebola grande, é uma medida ideal. Feito isso, vamos picar o pimentão verde. Se você quiser colocar pimentão amarelo, pimentão vermelho, você pode colocar também. Tradicionalmente, se usa só o pimentão verde. Pra temperar, muito simples, mesma coisa do vinagrete. Você vai colocar dois limões ou vinagre, vai colocar bastante azeite extra virgem, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar e está pronta essa belezinha. Olha, dá uma olhada nessa belezinha. É muito gostoso. A única diferença do vinagrete pro molho à campanha é exatamente o pimentão, que traz um sabor assim inesquecível. Fica lembrando o pico de galo, que é o molho mexicano, muito gostoso. E esse aqui combina muito com o cachorro quente também, tá? Fica a dica. É uma delícia. Eu não sei qual é o meu favorito. Se é o molho vinagrete ou o molho à campanha. Mas eu quero saber o seu favorito. Comenta aqui embaixo o que eu quero saber, beleza? Se inscreva, deixa o like e até a próxima. Se inscreva, deixa o like e até a próxima.